Fala galera do canal AirsoftGF, mais um dia de vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, tá chegando aqui no canal agora, eu sou o Rocha. E eu sou o Filipinho Rocha. O que é que vamos trazer nesse sábado pra essa galera? Galera, hoje a gente vai trazer um vídeo muito bacana, eu tenho recebido muitas perguntas no Instagram. Então se você não nos segue aqui nas nossas redes sociais, vai estar aqui no vídeo aqui. E na descrição também do vídeo tem os links pra nossas redes sociais. Lá a gente traz muitas fotos e conteúdos e equipamentos que às vezes a gente não traz aqui pro canal. Tem no nosso Instagram, então dá essa força. Se não é subscritor do canal, subscreva, deixa o like, deixa aquele comentário. E não esqueça de apertar o sininho pra receber todas as notificações do nosso canal. Hoje o vídeo são 10 dicas para quem rocha. Pra você montar a sua equipe. Esse vídeo serve pra você que tá iniciando agora e quer montar uma equipe. Ou até serve pra você que já tem uma equipe e gostaria de... Às vezes não tem muitas regras dentro da equipe. Ou tem alguma desorganização dentro da equipe. E quer alterar isso, quer saber, vamos trocar conhecimento. Se vocês estão assistindo esse vídeo, tiver algumas regras pra colocar aqui também. Põe na descrição do vídeo que é muito bacana. A galera tá assistindo, tá lendo. Então deixa o seu comentário também aqui, dizendo como você faz na sua equipe. Como você montou a sua equipe. É muito bacana. E a gente vai tá lendo e vai tá interagindo com vocês. Bora lá pro vídeo. Mas antes de tudo, Filmei, solta a vinheta. É isso aí, galera. Essas dicas que a gente vai passar pra vocês é baseada na nossa equipe. Isso não quer dizer que é o que tem que ser feito. Ou que a nossa está certa. E que a nossa está certa. A gente vai contar sobre a nossa equipe e a nossa experiência como equipe. Eu já jogo Airsoft vai fazer nove anos. Temos a equipe GAT há cinco anos. E essa é a experiência que a gente teve de cinco anos pra cá com a montagem da nossa equipe. Quando a gente foi montar a equipe também, a gente ficou embaralhado. Não sabia como fazer e tal. Hoje em dia no YouTube tem muitas coisas, mas em relação a montagem de equipe não vejo muitos vídeos. Então a gente resolveu trazer esse vídeo também, galera, pedindo e tal. Então bora lá pras dez dicas para você montar a sua equipe. A número um. Organização, liderança, patente. Então galera, na dica número um. Vamos dizer que você já juntou um grupo de amigos e vão iniciar uma equipe. Então vocês vão definir, vão organizar, se organizar e definir quem vai ser o líder. Porque uma equipe, tem muita gente que fala, a gente não tá nem aí, na nossa equipe todo mundo faz o que quer. Vira bagunça. Tem que ter uma liderança. Convém que esse líder seja uma pessoa mais experiente dentro do esporte. Mas Rocha, comecei do zero, eu e nossos amigos começamos do zero e não entendemos nada e tal. Uma pessoa vai ter que ser responsável, vai ter que consumir conteúdos para poder melhorar, para poder tentar fazer essa organização dentro da equipe. Uma equipe sem liderança, quem é que coordena? Tem que ter um coordenador dentro dessa equipe. O exemplo da nossa é o Rocha como team leader, eu como capitão e depois temos o Gato Branco e o Gonçalo como sargento da equipe. Então a liderança começa pelo Rocha, mas ele nunca toma uma decisão sem nos contactar ou a gente toma alguma decisão sem contactar todos esses membros da liderança. Então a gente faz um conselho dentro da equipe, faz uma aprovação, isso é muito bacana. Outras equipes têm, no nosso caso, da nossa equipe, a gente tem o líder, capitão e sargento, soldados e recrutas. Existem equipes que têm mais patentes. No caso a nossa, ficamos por aqui, não acrescentamos mais. Mas futuramente se a gente, mais pra frente a gente vai falar de meritocracia dentro da equipe, vamos falar mais à frente. E a gente fala sobre essa questão aqui. Vamos pra próxima questão. Dica número 2. Regras. É fundamental a equipe ter regras, galera. Seguir regras pra isso não ficar bagunçado. A gente, dentro desse espaço de 5 anos, a gente fez algumas alterações nas regras porque a gente cria as regras. Depois a gente vê que alguma coisa tá influenciando e tá quebrando aquela regra. Então a gente foi ajeitando, foi se adaptando. E hoje em dia a gente tem bastante regras dentro da equipe que é pra poder melhorar o funcionamento da equipe. A gente vai deixar na descrição desse vídeo as nossas regras. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui as nossas regras, mas também vamos falar sobre as nossas regras aqui. Vamos tentar falar o mais rápido possível, que é pro vídeo não ficar muito grande. E o Felipim vai ler um pouco das nossas regras criadas dentro da equipe GAT. E a gente também gostaria de saber como é que funciona a regra da equipe de vocês, né? É isso aí, vamos começar então. Nós dividimos as regras para recrutas e para membros da equipe. A pessoa que entra na recruta, na nossa equipe, não é membro total da equipe. Só depois que passa da recruta que vira membro da equipe GAT. Mas vamos lá então, vamos começar aqui. Lembrando que as regras estão escritas na nossa página do Facebook somente pra membros. Então só a gente sabe as regras que estão lá. Nós vamos abrir agora esse jogo pra vocês. A gente criou, galera, um grupo no Face. É um grupo fechado lá pra nossa equipe. Que lá a gente coloca as marcações de evento. A galera vai lá e tem as nossas agendas de jogos, etc. E lá também tem as nossas regras. Logo quando você entra no grupo já vai estar lá as nossas regras e tal. Também temos o nosso grupo de convívio no WhatsApp, que isso é bacana, o convívio é importante, já vamos falar disso. Fica essas regras sempre pros membros. E todos os membros que entram na equipe, eles só entram depois de ler as nossas regras. Então vamos lá pras regras. Número 1. Honra, respeito e lealdade. Talvez a regra mais importante de todas as regras, pois sabemos bem o que a falta de um desses valores pode fazer a uma equipe. Segunda regra. Respeitar a palavra e decisão do líder e dos capitães. Não somos mais que ninguém, apenas tentamos tomar sempre as melhores decisões em prol da equipe. Portanto, quaisquer que sejam essas decisões, devem ser respeitadas. É ressuscitamente proibido algum tipo de imortalidade. Penso que não seja preciso explicar essa, no entanto, para além de estragar o nome da equipe, vai de encontro com a primeira regra, a falta de honra. Em caso de dúvida, discussão, não evite, deis como mortos. É obrigatório o uso da farda e do pet durante as sessões de treinos e jogos. A farda é um elemento importante, pois não só ajuda a identificar os parceiros, como ajuda a representar a equipe. Caso não seja possível utilizar a farda em uma das secções, deve ser dada a explicação ao líder ou um dos capitães. Todas as indicações de fardamento serão dadas em um documento, imagem à parte. O campo é para ser tratado com respeito. Sempre ouvi dizer que a melhor lição que podemos dar é o exemplo a seguir. Portanto, não seja um mau exemplo para as outras equipes. Lembre-se, o campo é nosso, portanto não surge com lixo ou qualquer tipo de químico. O chat da equipe serve exatamente para assuntos relacionados com a equipe. O convívio dos membros, sempre respeitando o outro para não ter mal entendido. Usando com respeito. Sétimo, as brincadeiras em jogo têm limite. Não somos um grupo rígido e muito antes, pelo contrário, queremos ser exemplos alegres e divertidos. Mas há que perceber limites existem entre pessoas que se levantam cedo para vir fazer o seu desporto favorito. Portanto, tente brincar o mínimo possível enquanto estamos dentro do jogo. Menos que forem jogar em outros jogos sem equipe, independente, devem avisar o líder e não usar o pet da equipe. Não proibimos que ninguém jogue, apenas não utilizem o nome da equipe quando jogam independentemente. Nono, em dias de treino e jogo da equipe, é certamente proibido que qualquer membro, barra, recruta, vá jogar em qualquer tipo de jogo sem ser com a sua equipe. Em caso, exceções, devem ser todos comunicados ao líder ou um dos capitões. A equipe é sempre mais importante do que qualquer outro evento. O décimo, os membros devem conhecer todas as regras do Airsoft. E o décimo primeiro, todos os membros devem ajudar a organização e a preparação de qualquer evento que possa ouvir existir preparado pela equipe. Na hora de trabalhar, toda a gente tem o que fazer, no entanto, um evento não se constrói sozinho. Despederemos, caso necessário, dias de jogos para preparar o campo e os membros para o evento. Agora, as regras somente para recrutos. O recruto deve saber as regras impostas pela equipe. Todos os recrutos terão três meses para conseguirem o equipamento total. Será indicado ao recruta aquilo que precisa de comprar. O recruta terá três meses para decidir se quer mesmo investir e participar da equipe para se tornar um soldado. E terá que se dedicar à equipe e evoluir como jogador. Os superiores da equipe que vão estar orientando e dando o melhor conselho para o seu desempenho. Para que se torne um soldado, um membro efetivo da equipe. Essa regra vai de encontro a um dos valores estipulados da equipe, onde damos mais valores à qualidade do que quantidade. Imortalidade. Já seremos rígidos com todos os membros da equipe se não respeitar essa regra. No entanto, estamos aqui para repetir, pois todos os recrutos estarão numa fase de quarentena, onde a imortalidade é algo que vamos ter com muita atenção. O recruta deve de comparecer em todos os jogos barra treinos. Os jogos de treinos serão marcados com antecedência e são essenciais para o melhoramento individual e da equipe. Sendo o recruta, este é um dos jogos mais importantes que deve comparecer. Partiu para a terceira dica. Nome e logo. Fundamental, quando vocês forem escolher o nome da equipe, o logo da equipe, é pesquisar, procurar saber se já não existe uma equipe com aquele nome. Isso também não é muito difícil. Você pesquisa na internet, vai no Face, vai em grupos. Tem vários grupos de Airsoft no Face também. Então, você consegue saber se já existe aquele nome ou aquele logo. Tentar diferenciar o máximo possível. Existem muitas equipes hoje em dia de Airsoft. Existem muitos logotipos aí bem parecidos uns com os outros, porque o Airsoft cresceu muito, galera. Então, tenta ser criativo, tenta diferenciar para você respeitar as outras pessoas, não copiar o logotipo ou o nome de outras equipes. Então, essa é a dica aí na hora da escolha do nome e do logo da sua equipe. Quarta dica, padronização. É isso aí, galera. A quarta dica é muito importante quando você vai fazer a escolha aí do fardamento da sua equipe. Tentar procurar um fardamento que seja fácil também de vocês conseguirem os acessórios, as cores de acessórios. Tentar padronizar, né? Fazer essa padronização de fardamento. Tentar procurar o que seja fácil para a equipe conseguir, né? Tanto nas lojas de Airsoft, quanto no meio do Airsoft. Às vezes a galera quer... Ah, eu gosto daquela farda, mas às vezes você não encontra equipamentos para aquela tonalidade de equipamento, quanto de fardamento. No nosso caso, a gente usa o Multicam com equipamento TAM. Então é muito fácil achar. Muitas equipes utilizam também esse tipo. Mas dentro da nossa equipe também, a gente tem... Hoje em dia, a gente tem três fardas na equipe. Começamos com uma. Com o tempo, a gente fez uma segunda farda, que é o TAM, calça TAM e t-shirt preta. Quando o fardamento se trata do fardamento civil, às vezes a gente vai para jogos, não tem... não pode utilizar o camuflado. Tem galera que, pô, mete uma calça jeans e pronto, também é legal, é da hora. Mas se você quiser padronizar, tem várias outras opções. No nosso caso é o TAM com o preto. E hoje em dia, a gente fez uma... Criamos uma farda para noturno, para jogos noturnos, que é o Multicam Black. Continua com nossos equipamentos TAM, que é o importante. Às vezes a gente consegue facilmente trocar a farda, mas quando troca o equipamento fica muito caro. Imagina, toda vez a gente trocar uma cor de equipamento, a galera vai ter que comprar tudo do zero, como bota, como cinto, como coletes e etc. E às vezes a gente vai trocando o padrão da farda, mas não mudando o equipamento para não ficar caro para ninguém. Tanto que vocês viram, na nossa regra, a gente dá um tempo para a galera conseguir comprar seus equipamentos e tal. A gente sempre procura parcerias para a equipe, para a gente ter desconto. Isso é muito bacana para vocês. Por isso que a gente mexe muito com as redes sociais. Isso ajuda muita gente a ter desconto para a equipe. Então, hoje em dia, a gente consegue padronizar a equipe por um valor muito bacana para os nossos membros. Vamos para o número 5, finanças. Finanças. Esse é um assunto muito delicado. Muita gente não gosta de tocar nesse tipo de coisa dentro da equipe, porque você mexe com o dinheiro, mexe com o dinheiro de outras pessoas. Mas é uma coisa muito importante. Pelo menos, a gente às vezes quer fazer convívios dentro da equipe. É por isso que serve a cena da finança. No caso, a nossa equipe, a gente tem uma cota de 5 euros mensais, que a galera paga. Galera, não é muita coisa, mas quando junta no final do ano, é um dinheiro bacana. Hoje em dia, a gente tem 26 membros. Chega o aniversário da equipe, que toda vez a gente aluga o espaço para fazer o aniversário. Fazemos as festas da equipe. A gente manda fazer patch para a equipe com esse dinheiro de cota. Imagina, se você não tiver uma cota dentro da equipe, aí você quer fazer o patch. Aí tem que pedir um dinheiro para cada um. O outro não tem, o outro não pode, o outro não quer. Não posso, não vou. Então, às vezes, a liderança, outros membros têm que pagar mais por aquele outro membro. Então, fica uma coisa igual para todos. Aconselho a vocês a colocar uma pessoa responsável a esses valores de finança, para não passar na mão de todo mundo. Mostrar sempre o que foi feito com o dinheiro. No caso, estou iniciando uma equipe, o que a gente precisa? Precisamos de um clone? Precisamos de uma bandeira? Precisamos de fazer o patch? Quer nos fazer casaco? Quer nos fazer texante? Camisetas, né? Para a vossa equipe? Então, esse dinheiro serve para tudo isso, galera. Então, isso é bastante importante. E você está mostrando os gastos que você está tendo, para o pessoal saber para onde esse dinheiro, porque esse dinheiro não é meu, não é dele, é da equipe. Então, isso é importante para a galera saber o que está sendo feito desse dinheiro. A gente faz, explica. Olha, galera, o que vocês acham? Vamos fazer assim. Todo ano, aniversário da equipe, o galera já sabe que a gente investe ali no nosso convívio, né? Porque a gente vai chegar na parte dos convívios, né? Vamos falar sobre isso. Que a gente acha muito importante dentro da nossa equipe. Regra muito importante, o recrutamento. Galera, recrutamento da equipe, para a gente, também é uma coisa muito delicada, muito especial. Vocês têm que tomar cuidado com quem vocês vão aceitar dentro da equipe. A gente lida com a nossa equipe como se fosse uma família. Então, às vezes, um membro que tem um mal feitio, ou um mal convívio, um mal espírito de jogo, de jogador, pode influenciar em queimar o nome da equipe, pode influenciar em desestabilizar o que você tem dentro da equipe. Então, eu indico a vocês a tomar cuidado quando vão receber novos membros dentro da equipe. Procurar saber. Por isso que a gente põe um tempo de recrutamento para a gente conhecer a pessoa. A gente pode, vamos dizer, ah, o cara chegou na equipe, eu quero fazer parte dessa equipe, eu já jogo Airsoft há X ano. Amigo, vai fazer a recruta. Ah, mas eu já sei como é o Airsoft. Legal. A nossa recruta serve para ensinar algumas coisas do nosso jeito, da nossa equipe, mas também serve para a gente conhecer a pessoa, entendeu? Então, a gente tem membros que, às vezes, fica dois anos na recruta, já teve membro que a gente retirou da recruta que não valia a pena. Tem membro que entrou em seis meses, tem membro que entrou em cinco meses. Isso vai de cada um, vai do espírito da pessoa, da pessoa estar ajudando, para depois subir, para soldar dentro da equipe. Então, vamos dizer, eu tenho um amigo, o cara já é meu amigo, já é conhecido, é mais fácil. Às vezes é mais fácil, aquele amigo daquele amigo, às vezes é mais fácil. Ou às vezes não, mas muitas das vezes é mais fácil porque a gente já conhece mais ou menos, ou alguém já conhece mais ou menos o jeito daquelas pessoas. Então, faça um recrutamento, põe limite da pessoa subir para soldado, para estar efetivo dentro da sua equipe, para você não ter dor de cabeça. Porque com esses anos todos que a gente tem aí de equipe, já passou muita gente diferente, algumas boas pessoas que acabaram saindo que a gente não quis que saísse, outras pessoas que saíram porque não foram padrão, não se identificou com a nossa equipe. Então, isso acontece de tudo. Essa é a dica número seis para vocês, né? Dica número sete, jogos e dicas de equipamentos. Então, galera, é fundamental que vocês orientem a equipe quando eles forem para os jogos, para os eventos. Formação é muito legal, a gente indica a equipe a fazer formação, é o silêncio na hora do briefing da equipe. Então, isso são orientações muito boas para vocês estarem começando no Airsoft e bem organizados, né? Padronização de equipamento para a galera aí, salvo se a pessoa está na recrutamento e entrou e ainda não tem o seu equipamento, está usando de outra cor, mas a galera que já está centrada na equipe, já tem seus equipamentos, a galera está padronizada com o equipamento da cor que vocês colocaram dentro da equipe. Você vai dizer assim para mim, pô Rocha, mas eu não sei como iniciar, eu não sei como iniciar, como é que eu vou padronizar a minha equipe com equipamentos que valem a pena, etc. A gente tem um vídeo aqui no canal que ensina como iniciar no Airsoft sem gastar muito dinheiro, porque às vezes o que a gente indica para o nosso pessoal, eles vão em cima de quem é mais experiente. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente vai passar uma visão sobre equipamento para o nosso pessoal da equipe. Então, a gente tem esse vídeo de dica, óbvio que existem outros vídeos dentro do YouTube, vocês estão à vontade de pesquisar, sempre pesquisando aí para poder obter conhecimentos. Para não ficar bagunçado, isso fica a equipe mais organizada, mais bonitinha dentro de campo aí. Galera, e dentro dos jogos, a gente também aceitamos sugestões de todos os membros da equipe, para o recruta. Exemplo, quer jogar em um campo e a gente não conhece as pessoas do campo e tal, a gente deixa aberto para a pessoa entrar em contato. É óbvio que depois nós tomamos a frente para jogos, para marcação de jogos, o fardamento, essas coisas que o Rocha explicou, mas todo mundo que quer jogar em um campo diferente, é óbvio que tem que ir com a equipe, avisa sempre a gente e a gente tenta correr atrás para também dar oportunidade de não jogar somente nos campos que nós conhecemos e que a gente quer. Então essa é a dica número 7. Partiu para a dica número 8, que é treinamento. Então galera, essa é a parte que eu mais gosto dentro da equipe, é o treinamento. Eu acho fundamental, não pode faltar, tem muitas equipes que não treinam, não ligam para isso, mas isso faz a diferença no jogo. Porque a equipe tem que estar entrosada, então se vocês não treinam, não tem entrosamento. Mas Rocha, eu não tenho campo para treinar, eu iniciei no Airsoft agora e tal. Galera, sempre é bom, às vezes a gente pega amizades dentro do Airsoft, que às vezes a galera tem um campo, deixa você fazer um dia de treino. A gente normalmente dentro da equipe a gente faz um treino por mês, já teve vezes que a gente fazia dois treinos por mês, isso vai dependendo dos membros que vão entrando e a necessidade que eles precisam para treino. Óbvio que toda vez que a gente está em jogo e está jogando junto, ali a gente já está fazendo mais ou menos um treino, porque a gente está se coordenando, a gente está vendo o que está faltando, o que falha. Normalmente, quando a gente vê uma falha muito grande em jogos, domingo que vem, treino, acabou. Para poder acertar aquela falha que está tendo na equipe. Então é fundamental a equipe ter dias de treino. Mas, salvo se você falar para mim, pô Rocha, mas eu estou iniciando agora, não sei treinar, não sei jogar, o que é, como é que eu vou passar isso para a minha equipe e tal. Vocês têm várias opções, é aquele membro que a gente citou para ser o líder, procurar se aperfeiçoar, existem vários vídeos no YouTube, a gente tem um vídeo dentro do canal Airsoft GF de treinamento. Você pode falar para mim, mas Rocha, como que eu vou iniciar no Airsoft? Mas Rocha, eu não sei treinar, eu não sei passar treinamento, eu estou iniciando, estou cru, não sei como funciona. A gente tem um vídeo dentro do canal, um vídeo básico de treinamento, que já bateu bastante visualização, existem outros canais com vídeos de treinamento, então é sempre bom a gente estudar, porque a gente também fez muito isso, para aperfeiçoar, então a gente tem que cair matando a estudar. E lembrando que nós não somos melhores que ninguém, nós não sabemos mais que ninguém, só tentamos passar aquele pouco que nós sabemos para vocês que estão assistindo e para a nossa equipe. Então, tudo que é aprendizado, eu acho que é bom, e fica ligado nos vídeos aqui desse canal, que sempre tem dicas e tem coisas novas para vocês. É só vocês ficarem ligados aqui, aperta o sininho, subscreva o canal e partiu para a dica número 9, meritocracia. Então, galera, isso é muito importante dentro da equipe. Para a gente, tem equipes que não têm esse sistema de patentes, de subidas, etc, todo mundo entra e já está, e pronto. A gente tem o nosso esquema de recruta. O recruta para subir, para soldar dentro da nossa equipe, como vocês viram na regra, ele leva ali o seu tempo de evolução, quando ele já está jogando bem, a gente vê tudo, anota tudo, está sendo comparecendo em treinos e convívio dentro da equipe, que isso é muito importante. Não adianta o cara ser bom jogador, mas não ter um convívio com a equipe para a gente. Isso são as nossas regras dentro da nossa equipe. Para a gente é muito importante o convívio, então, se ele não está dentro desses padrões, não sobe. Se ele estiver dentro, ele sobe, vira soldado. De soldado, ele pode subir ou ter uma função dentro da equipe. A gente tem o cara que... Que é o navegante. Que é o navegante, que cuida dos nossos mapas. A gente tem uma pessoa que fica... Agora a gente tem a Morena, que a Morena agora vai ficar como médica dentro da equipe, porque a gente viu que ela se adapta àquela função. Então, a gente vai dando funções também dentro da equipe. Então, as pessoas vão evoluindo, vão sentindo que ela está dentro, está se encaixando dentro da equipe. Então, a gente vai fazendo com que eles se sintam mais dentro da equipe possível. Dando funções dentro da equipe ou subindo de patente. Então, eu acho que é muito importante dar mérito a quem merece dentro da equipe. Vamos para a última dica. E essa, para mim, é que faz toda a diferença dentro da equipe, que são os convívios. Então, galera, a gente indica vocês a fazer convívios de vez em quando. A gente não é todo mês que a gente sai para jantar com a equipe e tal, mas de vez em quando a gente faz, além de fazer o aniversário da equipe, jantares de Natal, está aí a cota, a importância da cota, jantar de Natal. Vocês podem utilizar a cota para pagar o jantar de Natal da equipe, etc. Porque sempre tem aquele membro que, às vezes, chega no final do mês, do Natal, olha, não estou conseguindo, não estou com condição. Pode acontecer, né? Então, a gente tem ali um dinheiro, vamos lá, você vai. Então, isso é muito importante. Então, a gente gosta de colocar o convívio dentro da nossa equipe. A gente, às vezes, sai para jantar, jantares. Não é só jantares, são reuniões dentro da equipe. Então, isso é o fundamental. É aquele convívio, aquela amizade que a gente tem. A gente vai para convívios de outras equipes, festas de outras equipes, junto com a nossa equipe também. Então, isso é muito bacana dentro do esporte, né? Porque, para a gente, o Airsoft é diversão, né? Então, essa é uma das diversões que a gente tem dentro do Airsoft. Então, a gente aconselha vocês a se divertirem, a aproveitar o melhor que o Airsoft tem para proporcionar para vocês, que é a amizade. É isso aí, galera. Ficaram atentos a essas 10 dicas. Diga aqui embaixo o que você achou, se são dicas que você vai utilizar na sua equipe. E deixa também, se você tiver alguma dica aí para próximas equipes que forem criadas, ou até mesmo para a gente adquirir uma equipe. Quando eu criar a equipe de vocês, marca a gente, ou você já tem a sua equipe, marca a gente no Instagram, que a gente vai repostar nossas histórias ali. E tamo junto, né? Então, até o próximo sábado. Não esqueça de subscrever o canal, deixar o like, de apertar o sininho, blá, 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 blá. E até o próximo sábado de vídeo. Valeu, galera! Tamo junto! Tchau!